É a rede da Fomonha, esse posto de Fofon é velho, viu? Esse aqui, um outro que tem ali na frente Essa ponte que fizeram aí que não leva ninguém a lugar, nem o dinheiro Rapaz, é um dinheiro jogado fora, viu? É de um da Molisa, aqui já Molisa É, não dá pra lugar nenhum isso aí Só pra gastar dinheiro Cartão postal de Salvador, a entrada é essa, as casinhas Aqui eu gravo e jogo lá no canal de vídeo Eu tenho mais de 200 vídeos, eu tenho acho que 230 Aí eu gravo tudo e coloco lá É, não é Eu gosto de fotografar, gosto de filmar, eu me identifico com isso, eu tenho que fazer um curso É, que legal Lá onde eu moro mesmo, nasce menino Aí tem pessoas, faz aniversário Aqui já são meus filhos Aí eu venho e filmo as crianças, bato foto Faço aquela graça pra meus vizinhos Até pra você fazer amizade também Guardar os momentos, pra todo mundo cresce Pra cada um viver na sua vida É, que legal A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.